Bandeira nacional pode ser rebaixada a símbolo partidário e o uso durante as eleições pode gerar multas pesadíssimas. Que história é essa e o que estão fazendo com o nosso principal símbolo nacional? Quer entender? Então claro que você vai ter que assistir o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação e você já sabe, muito, muito conteúdo, assunto de hoje, assunto diferentão e polêmico, hein? Envolvendo política nacional. Mas antes da gente ir para o assunto, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e ajude o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos badalando também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos na hora que eu posto. Seis da manhã saem vídeos diários, exceto domingo que sai ao meio-dia, tranquilo? Então bora para o assunto de hoje, assunto polêmico assim, assunto meio esquisito, né? Como assim a bandeira nacional, nosso principal símbolo nacional, foi rebaixado aí a símbolo partidário, pode ser até criminalizado e o seu uso pode até gerar multa. Se liga, eu separei duas manchetes que eu vou mostrar em momentos diferentes para poder explicar tudo para você e você sair daqui sabendo tudo de maneira muito clara. Então se liga aí na primeira manchete de hoje, manchete aí do portal Veja, da revista Veja, que diz assim ó, juíza eleitoral diz que bandeira do Brasil virou símbolo de Bolsonaro. Será que é isso mesmo? Hoje a bandeira não é mais símbolo do Brasil, ela é símbolo de uma ala, de uma vertente política específica? É só o Bolsonaro, só os bolsonaristas que podem usar essa bandeira? Bom, antes de ir aí para as letrinhas pequenas e a gente falar um pouco sobre esse assunto, eu já quero saber a sua opinião. Você concorda com essa afirmação da juíza aí que a bandeira nacional, o nosso principal símbolo, hoje é um símbolo bolsonarista e não do nosso país? Coloca aqui nos comentários que eu leio todos, coloca aqui que eu quero saber a sua opinião que é muito importante. Vamos para as letrinhas pequenas? Olha o que diz. Para Ana Lúcia Todeschini Martínez, juíza eleitoral, A bandeira virou símbolo de um lado da política e deve deixar de ser exibida para não configurar campanha irregular. Meu amigo, então quer dizer que a gente vai ter que tirar todas as bandeiras do Brasil, dos mastros, a gente vai ter que chegar lá na Praça dos Três Poderes, na esplanada dos ministérios, pegar lá o nosso bandeirão, a nossa principal bandeira, a bandeira oficial do Brasil, que fica na Praça dos Três Poderes, vão ter que remover de lá, porque não pode mais, ninguém mais vai poder usar, sei lá, a camisa da seleção brasileira durante o período eleitoral. Calma que não é bem assim, vamos lá. O que essa juíza quis dizer? Essa é uma juíza eleitoral lá do Rio Grande do Sul e ela afirmou o seguinte, como está aí na manchete, que essa bandeira, a nossa bandeira, a sua, a minha, de todos os brasileiros, a bandeira nacional, ela foi de certa forma sequestrada, digamos assim, pela vertente da direita, pela vertente bolsonarista, e que hoje esse símbolo já é praticamente associado ao bolsonarismo. A gente tem que, a gente não pode ser ingênuo aqui, e a gente sabe que nas manifestações da direita, as manifestações pró-Bolsonaro, pró-governo, bandeiras do Brasil e camisetas da seleção brasileira de futebol, principalmente, são utilizados aí. Mas, na minha opinião, não que isso, de fato, seja o símbolo desse grupo. Até porque a utilização das camisetas e das bandeiras nacionais, ela está muito ligada a determinados momentos muito patrióticos. Copa do Mundo, por exemplo, ou, mais recentemente, no pedido, né, nas manifestações populares, pedindo aí a saída da ex-presidente Dilma, o pedido de impeachment, que acabou tendo sucesso aí, há alguns anos atrás. E aí, o que que acontece? Foi naquele momento que as camisetas da seleção e as bandeiras passaram a ser utilizadas justamente porque nós passamos a viver uma crise política no nosso país. Os partidos passaram a sofrer uma crise de representatividade. As pessoas não se viam mais representadas nos partidos políticos, com raras exceções. E aí, a gente pode destacar, principalmente, a ala da esquerda. A esquerda ainda se vê e se via representada nas cores vermelhas, na bandeira do PCdoB, na bandeira do PSTU, na bandeira do PSOL, na bandeira do PT. Só que grande parte da população, vamos dizer, aquela população média, que não está muito ligada a partidos políticos, que não é necessariamente afiliada a um partido político. Essa galera olhava para os partidos, seja você do centro, da direita ou da esquerda, você olhava para os partidos de todas as vertes e falava, cara, eu não me sinto representado por ninguém. E aí, as pessoas começaram simplesmente a usar o quê? O quê? O meu partido é o Brasil. Então, as pessoas pegavam a camisa da seleção, pegavam a bandeira. E isso acabou indo, com o passar do tempo, muito para o lado da direita e, especificamente, muito para o lado do Bolsonaro. Então, sim, nas manifestações da direita, essas bandeiras e camisetas são muito mais presentes. Mas não significa, na minha visão, que, de fato, representam essa ala. É um símbolo nacional. Então, acho que a juiz acabou falando uma grande bobagem e ela disse mais, que, devido a essa característica, pelo fato da bandeira representar, na visão dela, o grupo da direita, o grupo bolsonarista, a bandeira deveria ser, de certa forma, rebaixada e é um símbolo partidário. E, durante o processo eleitoral, os símbolos partidários seguem determinadas regras. Eles não podem ser expostos de maneira permanente. Vou dar um exemplo, em locais públicos. Eu não posso pegar a bandeira do PT, vou pegar esse exemplo, porque é a outra vertente política, chegar numa praça pública, colocar num mastro e deixar lá, durante todo o período eleitoral. Simplesmente, eu não posso fazer isso. Eu posso pegar a bandeira do PT, a camiseta do PT, do PSOL, independente do partido, ir pra praça, ficar agitando, fazer ali a minha manifestação política. Acabou, eu enrolo minha bandeira e vou pra casa. Eu não deixo a bandeira fixada ali. Então, a juíza diz que a bandeira nacional deveria seguir esse mesmo padrão, essa mesma regra eleitoral. E que, no caso da utilização da bandeira nacional de forma fixa, você poderia, inclusive, receber uma multa pesadíssima, porque você estaria indo contra o código eleitoral, o código das campanhas eleitorais. Já imaginou isso aí? Você já imaginou, então, ninguém mais poder utilizar, durante a campanha eleitoral, a bandeira do seu próprio país? Galera, e a gente também precisa entender que a bandeira, ela não é símbolo da direita ou do bolsonarismo, ela é símbolo do nosso país. É possível você, e você até encontra, é claro que em menor proporção, mas você encontra a bandeira nacional em manifestações da esquerda, do PT, do PSOL. É raro. Não sei se é raro, mas é assim, você não vê com tanta frequência, digamos assim. Não é com tanta frequência, mas você encontra. Lá predominam claramente as cores vermelhas. Vamos fazer uma analogia? Vamos fazer uma comparação? O que essa juíza está propondo fazer é basicamente você criminalizar ou você reduzir a um símbolo partidário, por exemplo, a cor vermelha. Quando eu falo em cor vermelha e você associa isso à política, você vai associar a qual vertente? A esquerda, ao comunismo, ao socialismo, então ao PT, ao PSOL, PCdoB, ao PCO, ao PSTU, são partidos de esquerda. Já imaginou se durante o período eleitoral ninguém pudesse usar roupa vermelha? Porque se usou roupa vermelha, automaticamente você está associando aquele grupo da esquerda? Faria algum sentido para você? Acho que não, né? Para mim não faz. Então também não faz sentido você proibir aí a bandeira, que é nacional, simplesmente porque um grupo passou a utilizar ela também como representação nacional para o grupo da direita, o grupo bolsonarista. E foi exatamente aí que o MDB, um dos maiores partidos do Brasil, simplesmente chegou para o judiciário, chegou para o TRE e falou E aí, TRE? Agora a gente fica aqui no limbo jurídico, a gente pode ou não pode utilizar a bandeira nacional. E olha só a decisão que saiu nessa sexta-feira. Então agora a manchete aí do G1 para você. Bandeira do Brasil, ou é, bandeira do Brasil não pode ser considerada propaganda eleitoral diz TRE, RS, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Vamos para as letrinhas pequenas para você entender tudo? Diz assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul concluiu em sessão plenária nessa sexta-feira 15 que o uso da bandeira do Brasil durante o período eleitoral não pode ser considerado manifestação de cunho governamental, ideológica ou partidária. e o seu uso em campanha política não vincula o candidato à administração. Oh, sensatez. Sem dúvida, é exatamente isso que eu penso. A bandeira é nacional. Ela pode ser utilizada e você vai encontrar aí ao longo da campanha política ela em várias manifestações, em comícios de ambos os lados. Embora ela seja muito mais comum, de fato, no lado bolsonarista. Mas, sinceramente, inclusive, acho que a gente pode utilizar isso aí a nosso favor. Peço, acho que seria interessante que todos os lados, todos os espectros políticos, todas as vertentes ideológicas utilizassem a nossa bandeira como símbolo. Todas elas. Porque, assim, galera, independente se você é da esquerda ou se você é da direita, eu acho que as pessoas honestas desse país e a grande parte da população é honesta, esteja na direita ou esteja na esquerda, querem o bem do nosso país. Embora, às vezes, que por caminhos diferentes. Essa é a grande questão da política. Galera conservadora, liberal, da direita propõe um tipo de desenvolvimento. A galera da esquerda propõe um outro, mas não significa que um quer o bem e o outro quer o mal do país. Existem pessoas más, pessoas ruins, que querem o mal do país e querem só o seu favorecimento pessoal? Sim, mas isso existe em todo o espectro político, tá? Então, que todos os partidos, que todos os filiados, que todos os manifestantes, que todos os militantes utilizem a bandeira do nosso país ao invés de utilizar a bandeira dos partidos. O nosso país está acima dos partidos. E aí, por mais que a direita tenha se associado a isso, o meu partido é o Brasil. Não estou falando isso porque é associado à direita, não. Mas é isso que deveria ser. O nosso país ser o nosso partido. Queremos o bem do Brasil. E aí vamos conversar e vamos tentar chegar aí a um lugar melhor para o nosso país. E, claro, eu quero saber a sua opinião sobre isso. você acha que a juíza Ana Lúcia Todesquine, espero que seja assim a pronúncia, está correta? Ou você acha que é o TRE que está correto? A bandeira nacional, ela deve ser rebaixada aí a um símbolo eleitoreiro e partidário durante as eleições ou não? Ela deve permanecer ali como intocada como o nosso principal e grande símbolo nacional. Aliás, galera, só uma nota pessoal aqui. Eu acho essa bandeira a mais linda do mundo. O Bandeira Bonita é a bandeira do Brasil. Bom, galera, os comentários estão abertos aqui para todo mundo. Eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui um comentário inteligente e educado. Eu leio todos os comentários. Tamo junto? Calma aí, não sai não. O vídeo está acabando, mas não sai não porque, olha só, aparece aqui agora a logo do canal. É só clicar aqui para você se inscrever e ajudar o canal a continuar crescendo. Tamo junto? Aqui do lado, outros vídeos do canal para você ficar bem atualizado e ficar por dentro de tudo que está rolando no Brasil e no mundo. Tamo junto? Aguardo você no próximo episódio do Atualiza Aí. Tamo junto. Abraço. Fui!